Música Levanta aí porque agora você não vai conseguir ficar parado Porque eu estou aqui na Academia Eugênio Fortes, Unidade 1 no bairro de Fátima Para te mostrar um pouquinho da aula de dança do professor Diego Que vem fazendo o maior sucesso entre a mulherada E a aula é bem temática Sempre quando tem datas comemorativas O Diego inventa aqui um tema E aí todo mundo entra no clima E é por isso que está fazendo o maior sucesso Como a gente estava vivendo o Halloween, olha Hoje é dia das bruxas aqui na Academia, não é isso Diego? Tudo bom? Tudo bom, mas sejam bem-vindos ao melhor Halloween de Teresina, tá certo? Meu Deus, olha Diego, já chamou bastante atenção a gente nessa aula Porque vira e mexe você faz uma aula temática, não é isso? Isso, para poder diversificar um pouco Porque as alunas às vezes ficam Ah Diego, vamos fazer uma coisa diferente Está sempre só dançando, vamos dançar de uma forma diferente Aí a cada vez que eu tenho, por exemplo, dia das crianças A gente faz uma aula em homenagem das crianças Agora foi o Outubro Rosa E agora o Halloween, toda vez a gente comemora A coreografia também, a aula, fica sendo voltada para o tema do dia Isso, a aula fica voltada para o tema do dia Por exemplo, como está tocando ali o Thriller A gente vai botar um pouco de Thriller Mas também vindo um modo mais diversificado Tipo um Halloween mais atual Olha gente, a gente estava no Halloween E o Diego é o primeiro a entrar no clima Porque olha só como é que ele está Todo rasgado de sangue E olha aqui a mão, gente Olha isso As meninas também vêm todas caracterizadas A academia também entra no clima, né? Isso, para poder todo mundo sentir como é que está sendo o Halloween E tem dado certo essa ideia, hein, Diego? Tem, tem sempre dado certo Elas sempre desapoiam Tudo que eu preciso, elas estão, não Diego, vamos fazer Vamos fazer poder melhorar um pouquinho mais também Até as aulas de dança quanto a isso É gratificante a gente ficar dançando aqui com o Diego Porque toda vez tem uma coreografia nova Incentiva a gente a malhar mais, a se cuidar, né? Então aqui a gente vem para se divertir também Não é só ficar dançando, aprendendo a coreografia Mas sim se divertir Porque isso aqui se torna uma família E cada vez que tem uma temática aqui Cada evento a gente faz essa brincadeira Para poder ficar mais divertido E vocês entram no clima também No clima, né? Não, garotas? Olha aqui Deixa eu mostrar ela Olha aqui, está toda no clima de Halloween também Mostra aqui para a gente Como é que é estar aí dançando Junto com essa turma toda Na aula do Diego Muito boa a aula do Diego Maravilhosa Quem vem para cá Fica em autoestima Já percebi que vocês se reúnem Trazem até lanchinhos, né? Para depois da aula Tudo combinado Suco, fruta Tudo natural Tudo bem natural Ah é? Olha aí, gente Olha, até o bolo é de Halloween Prepara aí E se joga junto com a gente Como é que é? Qual é o diferencial da aula de dança do Diego Aqui na Eugênio Fortes? Ah, minha amiga É queimar muita caloria É requebrar, dançar e se jogar Tudo isso junto? Tudo isso junto Diego, você está aqui Quais dias da semana? Que horário? É às terças e quintas Às 19 horas Você pode vir aqui fazer uma aula experimental E depois ver como é que fica a questão Que você vai gostar e muito Então toda terça e quinta A partir das 19 horas Aqui na Eugênio Fortes Unidade 1, né? Fátima Me conta uma coisa Uma aula de dança dessa Dá para perder quantas calorias? 550 a 750 quilocalorias Vai depender muito da intensidade da aula Tem dia que a gente vai mais Uma coisa mais calma Mas tem dia que vai mais agitada Dependendo da intensidade Mas menos que esse você não perde A gente dá para sair daqui pingando então Pingando Todo mundo sai pingando E sem falar na alegria Que é isso, né? Você emagrece de uma forma saudável e gostosa E se falar também Que aumenta a autoestima da mulherada, né? Ah, meu amigo Tem muita gente que não gosta de dançar Ficar Não vou ficar dançando ali na frente do povo, não Tenho aquela vergonha Mas na hora que começa a dançar Pronto, se joga E eu estou vendo que tua aula é lotada, né? Ah, meu amigo Estão aqui minhas alunas Dá um alô aí, meu povo E aí Me exibir uma desina Me exibir uma desina Transcrição e Legendas Pedro Negri